Opa, fala aí! E galera, aqui onde eu moro está um calor absurdo. Se duvidar, daria pra fritar um ovo lá fora no asfalto, cara. Eu só queria aquele bom e velho frio congelante. Mas enquanto a gente não tem, bora falar de Terraria. Que o Terraria é um jogo maravilhoso e incrível, todo mundo já sabe. Mas o que vocês não sabem é que ele pode ser um jogo bem bugado, principalmente na geração de mundo. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer algumas imagens de mundos que nasceram bugados. E já vamos começar falando dessa Corruption. Corruption, a famosa Corruption pro céu. Já teve muitos relatos da galera falando disso daí, porém comigo nunca aconteceu. Mas é algo muito legal de você ver, cara. Parece que deu uma bugada no mundo, véi. Mas fica muito interessante. Eu queria ter um mundo assim, véi, de verdade. E nesse mundo aqui, galera, a gente tem o oceano dividido por uma parede gigante. Ali no lado direito. No lado esquerdo a gente tem o templo, né, a dungeon. Que também tá fazendo uma mega parede. E ali embaixo a gente tem a Corruption, véi. Essa parede no oceano é muito comum, cara. Comigo já aconteceu. E agora a gente tem um Carmin que, né, não preciso nem explicar. A caverna do Carmin começou a querer nascer ali onde seria o templo. E aí deu nisso daí. Eu faria uma casa maneira aí dentro, cara. Ia ficar legal. Agora a gente tem também outra paredona no oceano. Como eu falei, isso daí é bastante comum. E aqui a gente tem uma entrada pra dungeon, que é de uma árvore gigante, cara. Você pode ver a divisão ali e o cara ganhou uma entrada grátis, mano. A gente consegue ver, né, que ele tá jogando pelo celular. Vocês que jogam no mobile, já aconteceu algo parecido com vocês? Deixem nos comentários. E agora a gente tem uma caverna que leva pra um bioma de cogumelo gigantesco. Pô, esse lugar aí tá muito bonito, cara. Eu queria ter um lugar no meu mundo assim, véi. Ficou muito legal. E agora a gente tem um bioma de deserto. E, mano, o que que essa dungeon fez, véi? Olha isso. Ela começa vindo toda a torta pra direita. E depois ela vai full esquerda, mano. E chega ali a dominar praticamente metade do deserto. O que que aconteceu aqui, cara? Não faço ideia. Mas Terraria sendo Terraria, né? E aqui a gente tem outra dungeon super bugada. Que o que aconteceu aqui eu também não faço ideia. Eu acho que ela acabou bugando, véi. Porque tem uma montanha ali. Ela nasceu no meio da montanha e ficou um bagulho bizarro, véi. E a gente também aqui tem uma árvore gigante dividindo um mega lago. Dá pra você ver melhor a situação ali pelo minimapa. E olha só, véi. Bizarro, véi. Bizarro. Eu queria ter uns mapas assim, véi. E por último aqui a gente tem uma dungeon que nasceu no inferno, mano. Olha isso. Ela foi descendo até chegar lá no réu. Que viagem, mano. E galera, eu queria avisar vocês que eu abri um canal de Pokémon. O nome é Clefalo. Eu vou deixar aí no primeiro link da descrição e nos comentários. Então passa lá porque vai me ajudar demais. Bora continuar o vídeo. E aqui a gente tem um bioma de deserto que nasceu no meio do bioma de gelo. E ficou um bagulho totalmente estranho, cara. Igual eu falo, mano. Eu não pego um mundo desse, véi. A única coisa que eu peguei foi aquela paredona no oceano, véi. Mas e você? Já pegou algum mundo bem bugado assim, véi? Deixa aí nos comentários, quero saber. E deixa a Seed se você souber também, tá? Que aí eu posso dar uma olhada lá. E por último aqui, galera, pra gente encerrar nosso vídeo. Temos um templo da jungle, aonde é impossível chegar na sala do chefe. Você só vai conseguir chegar na sala do chefe se você tiver um cajado da Discord pra poder dar teleporte. Caso você não tenha, lamento, cara. É impossível você chegar nessa sala do chefe. Apesar de Terraria ser um jogo incrível, bugs podem rolar. E muitos deles são bem engraçados ou estranhos, igual essa geração de mundo, né? Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, se você quer que eu traga mais vídeos de geração de mundos bugado. E aproveita aí e comenta se você já teve um mundo bugado e como que foi. É isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.